E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Ainda esperei cê terminar pra você ter mais plato verso e eu te quebrar na onde eu fiz e é meu universo. Só pra você entender que cê se atrapalha e cê é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha. Aê! Dá o meu guise! Aê, caralho! Vamos, porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada. Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você entender que agora é sem invasão e nada por mim lá. Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora que eu vi pra me te tirar. Cê acha que isso é bom, mas não tem nem como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira! Só pra você entender que agora é mais um gol e dá uma vez mais. Pelo! 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 Pra você entender que agora é mais um gol e naquele dia eu prestigiei o pocket show. Até porque você já se entretam, ganhei você usando a camisa do seu grupo, Fogo Alfavela. Aê! Pelo! 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 Pelo Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover vencer, o cara vai empurrar Os caras falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxem Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco, vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve, te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando, sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve, sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve Caralho, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara que o Prado não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Tua semana seguida só tapa na cara da concorrência E aquelas palavras vai vir Então, matar o Prado com facilidade Tem um tempo que eu não rimo, mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça Por isso que eu te mato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá despreparado Mas eu porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu sempre feiti, eu não mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado E hoje é passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem lá em sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado O que eu compasso E toda vez que eu piso na minha cara Faço gripe de escravo Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida Aventa seu nível que vem o Fatality Cê sabe que quer vender Em cima da batida eu canto de agora E agora eu apareço seco Só um orgulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso nos outros não te serve de inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que eu proceder Tipo de mezique Só fica puto com o progresso do sofá Nela me cê Não me cê Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha Desafio Mas não é verdade E vem desafio na proposta A verdade é que Você é um bosta O desafio eu aceitei Na moral Desafio agora vai levar o pau Tem que tabular se você vai ser isso tudo Que você não vai aguentar no conteúdo É verdade o desafio Aceitou minha ira A verdade é que o Mike Zin Só fala mentira Eu não falo mentira Irmão as palavras É uma Glock que atira Na moral Aqui você não é MC Não é mentira Eu quero ver Você me tirar daqui Você morre é zero Aê 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 3, 2, 1 Você vai perder pra mim sim Porque só conta mentira Eu falo que o verso É uma Glock que atira É uma Glock que atira E que tem bala no pente Que é jogada em mãos erradas E mata gente Quem não sente Eu chego no verso agora Que é inteligente Isso é rima e não é apelo Fala muito de pente De arma Saúda o pente Do cabelo Você não sentou larga Vai tomar no seu cu Você é que vem lá na zona sul Aê parceiro Eu tenho essência Eu só uso meu pente Pago os pibala Na concorrência Eu vou na zona sul Na zona este Eu vim da quebrada E rimou pra peste Agora você se atrapalha Na zona sul Quem tá contando mentira Pra ganhar a batalha Aê 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 Porque não tem como Você vem atacando Falando as paradas Que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que você troca Com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles De qualquer jeito Falou que ataco Falou que ataco Mano Sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo Esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda Jovem de jovem Por isso que se rebassa Jovem de jovem Que eu sou jovem É que se ataca O passado Mais uma marcha Sei que você é jovem Só ativo e treinove Mas mano Minha trifute é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado Que nós mesmo é mandando Pra que o bom que é Com o mandamento E quando eu rimo Você fica em choque E pergunta mano Fala trezentos Fala choque Fala choque Mano Sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio Super choque Tô voando Na tomba do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro Que falou de glock Que matava Inocente Falou que quem domina É os trinta Quem vai dominar É as trinta Do meu peito Ele é fraco Mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo E calmo Zoando você Porque é desnecessário Por isso Você vem achando Que é bom Que essas suas ideias Zoando Melada Meu parceiro O peito Tá comigo Suas irmã Cê não tira Ela da tia Então Pega o peito Gato Que se faz A rima louca Magrão Tá de peito Gato Tá fudido Que hoje é soba Sabe que Pega o peito Ah Só que tão bravo Mano Sabe que cê tá fudido Cê falou Do baile Lantar Que man Eu aguentou Nenhum rajo Comigo Aqui tem o rol do parceiro, ele ainda não acabou, você tá muito do arrogante Você tem que entender que você é jovem, quando você chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Então, mas se contra mim, você já vai se fuder A do pente te escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim, você tá corrompido Hoje não é sereia, eu só bota cor de rosa, porque quando chega na minha frente, você tá fudido Tudo bem, eu vou começar, porque eu perdi o empopar, eu vou fazer acontecer Já perdi o empopar, eu já perdi vantar, eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro ímpar, pede pra ele vir rima também Pelo amor, que parceiro, que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida, esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca aperto, porque ganho aprendizado Pelo amor, que parceiro, que eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde, porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno, eu vi com a seu bom professor Eu vou contar pra você, que agora você vai perdendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá ganhando, eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você boa, tipo uma alma penada Você fala tanto que aprender, não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu tô vendo falar muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Falei ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu valo tudo Calma que você tá no fundo Calma que a coração continua Pronta, meu parceiro eu voto não é nada Quer falar de mente, eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Fry Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que se inteirar com autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! Viva! Você quer falar de mente, agora mano por isso que você mente na minha frente na sessão Na verdade você pode é tirar minha mente Maloqueiro de verdade rima como coração Mandelnouca, claramente é verdade, melba agora no crime Então tô pensando em cada padrão da tua mente Eu quero ver bomba suficiente pra explodir Buas식 Jasco, sou doi Caloustar 10,49 Obrigada.